Eu vou encher muito porque senão derrama na picape pra deixar o meu corpo sem encher. A pessoa não faz tanta confusão dentro do carro. Tá bom, moço. Deixa eu ver quanto é que deu aí, galera, ó. O início da nossa viagem aí, ó. Agora é Venezuela. E agora a gente vai conhecer o Iramutã. Né, moço? Passear um pouquinho lá dentro. Vamos ficar uns 4, 5 dias aí pra dentro conhecendo as caixeras bonitas. Com certeza. Vai ser uns 4 dias só de alegria. Tô mostrando um pouquinho da estrada aí pra vocês. Olha que tempo maravilhoso. Essa aqui é a BR174. Ainda, amor? É. Aí a gente vai cair pra BR433. Saídão. 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 Saídão, gente. Alegria de pobre dura pouco. Saídão. 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 Aqui é a entrada pra ir pra Uiramutã. Não é, amor? Olha, a gente saiu da estrada principal, pega à esquerda, né? É. Tá tudo sinalizado. Tá tudo bem sinalizado mesmo. Tem uma placa Nessa placa já tem Formando até uma pousada Gente, mostrar mais um pouquinho Pra vocês uma comunidade Litígena, né, pai? Olha que estrada bonita Mesmo sendo de chão É um local lindo Acho que tá até onde chega A história da Sofia Sentindo falta da minha casinha ali atrás Olha só, gente Que paisagem maravilhosa Mas olha esses buracos aí Tchau, gente Tchau, gente Que delícia, gente Vai parando lá Olha só, gente, aí as casas deles Gente do céu, olha que paisagem linda, né amor? É Se você está estressado, acaba totalmente o teu estresse Muito bonito o lugar Já ouviu o que o Beto foi lá Tá cheio Não está com pressa nenhuma, meu filho Carregado, né? Vamos filmando mais um pouquinho aí pra vocês verem a nossa aventura aqui São 80 quilômetros de estrada de chão É, amor? Da entrada de Uiramuta São 80 Mais 60 Dá a impressão, gente, que a gente está no topo das serras, né? Né? Verdade Aí, pessoal Uma ladeirinha boa, né, pai? É Olha que paisagem maravilhosa é essa Eita, Brasilzão bonito Olha que paisagem maravilhosa é essa Olha, gente, vamos passar com a picape dentro de um buraco Olha que lindo Acho que é só quatro por quatro mesmo, gente, hein? Né, amor? Esse trechinho aqui é ruim Aí, chefinho Aí, chefinho Olha como é que é Estava te mandando pra uma roubada Roubada Quem que estava mandando? O pessoal que disse pra tu vir pra cá Falou O Uiramutã Teu ônibus Não ia chegar, não Primeiro perrengue da viagem A nossa placa tá querendo ficar, ó Pelo meio do caminho Né, amor? Quase que cai Aí o Caleb tá tentando tirar O motoqueiro que avisou a gente É o chapéu, amor? Não, já tirei E vamos nós Sem placa Gente, será que é bonito esse lugar, ó? Vou mostrar pra vocês aí, ó Férias constantes no deserto Parece um deserto aqui Vamos embora Vamos continuar a viagem Sem placa Tentar arrumar a placa quando a gente parar Né, amor? Ué Ficamos sem placa? Lá frente Até chegar lá no destino Eu vou embora Então vamos, gente Seguindo o viagem Essa paradinha aqui pra fazer o almoço, ó, gente Nós temos que descer tudo, ó Vamos nos organizar pra comer Que a gente não tem pressa, né, amor? Não Nós não temos pressa, né? Não Então vamos pegar as coisas aí pra almoçar Olha aqui, subindo Foi amado Vai dar uma olhada Uma paradinha pra almoçar Né, amor? Fazer um almocinho pra nós agora Vamos ficar de sanduíche Vamos ficar só de sanduíche ou vamos almoçar? Tipo só de sanduíche Tipo disso Se quiser ficar só de sanduíche é mais fácil Então, sanduíche Eu ia abastecendo com combustível que a gente trouxe, né, amor? E eu preparei, gente Uma sanduba Pra nós almoçar Pra nós almoçar Estamos indo para uma cachoeira Se você observar, gente São várias estradas Cada um é um destino Diferente Cachoeiras É um lugar aqui que só pode ir longuinha Três horas da tarde Já tá assim Parecendo que é cinco horas Então a gente vai procurar um lugarzinho Pra passar a noite hoje E amanhã começa a aventura Esse paraíso aí É um lugarzinho, gente Tchau Tchau Olha a estrada Quando a estrada acabou Ai, ai Olha que esse paraíso Meu Deus Olha só, gente Tchau 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 É um pouquinho seca Mas Não fica por aqui mesmo As pontes são pecárias Não, não Nossa, que é dormida Aqui lá Deixa eu ver se nós vamos ficar dormindo aqui, ó. Tem churrasqueira. Mas talvez a gente fique ali, ó. Né? Né, amor? Quer pegar uma cervejinha, né? Uma água. Hã? Uma água. Meu Deus, olha o que acontece com a geladeira. Quando se abre. Levamos tudo. E a tapioca vai parar aqui, ó. E agora nós vamos hidratar com um pouquinho d'água. Depois a gente vai tomar uma cerveja. E vamos conhecer o lugar que a gente vai ficar passando a noite. Estamos decidindo ainda se vamos ficar por aqui. Não acho não. Nós vamos ficar por aqui. Ah, o Caleb já determinou, então. Abrei o mago por nós. Olha só, gente. Tem isso aqui que dá pra você fazer um churrasquinho. Um... Que bem-vindo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.